E o Zonitas! Bem-vindos ao laboratório, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É mais um vídeo aqui no canal, porque era para o último vídeo ter sido o último vídeo do ano, mas a gente já vai ter mais dois vídeos. Esse vídeo aqui falando sobre uma notícia um pouco quanto frustrante, e um outro vídeo falando sobre o ano de 2019 mesmo. Bom, se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal do laboratório e se liga só. Eu estava no canal do Jota, meu amigo aqui do YouTube, e o Jota faz vídeos em espanhol. E ele fez um vídeo falando sobre uma promoção de RP, que eles estão dando RP em dobro agora, para quem comprar basicamente o bônus de RP está em dobro. E aí eu fiquei pensando, ué, mas a Riot sempre faz isso no final do ano, mas eles não fizeram isso no Brasil esse ano. E aí eu fui analisar outros sites de League of Legends e eu notei que praticamente todos os sites de League of Legends do mundo, cada um está tendo uma promoção diferente. Talvez só o NA e o Brasil não teve uma promoção desse tipo, né? E aí eu ia fazer que nos NA eles estão fazendo várias promoções da loja lá da Riot, sabe? Aquela loja que você pode comprar bonequinhos e coisas do tipo, está tendo várias promoções desse tipo. Mas no Brasil não teve nenhuma promoção de Natal, não teve nada de Natal no Brasil, só teve o Rei Pouro mesmo, né? Então, tipo, por que a gente foi excluído dessa forma? Lá no Garena os caras estavam dando todas as skins do jogo. Todas as skins do jogo os caras ganham lá e aqui a gente ganha o quê? Então como funciona esse bagulho? Bom, seguinte, vai ser uma semana inteira lá no Latam, então não sei se vale a pena. Eu sei que vai ter gente pensando, então eu vou trocar minha conta para o Latam e aí eu vou pegar e comprar RP pelo dobro e depois eu volto para o Brasil. Não acho que vale a pena fazer isso, sinceramente, porque você vai gastar uma grana violenta para trocar sua conta de servidor. Mas de qualquer maneira, vamos ver. Quando você compra RP, tem aqui uma promoçãozinha, zero de RP, certo? Então eu pago R$12,50, eu pego R$650. Pago R$25, compro R$1.240, mas eu ganho R$140 de RP adicional, então eu fico com R$1.380. Lembrando que antigamente era R$20 isso, né? Era bem mais barato, mas enfim. Aí tá, se eu comprar R$50 de RP, eu ganho R$2.800, sendo que R$2.400 foi o RP, mais R$320 que eu ganhei de graça, ok? Então é isso que a Riot está dobrando lá no Latam. Então, por exemplo, se você comprasse R$87 de RP, você estaria ganhando R$1.000 e... Cara, eu sou de humanas, mano, eu não sou bom para fazer cálculo. R$1.300 e pouco de RP. Você ia estar ganhando R$1.300 e pouco de RP a mais só por estar comprando. Então, no caso, você estaria com R$5.600, basicamente, de RP, e não só R$5.000 de RP. Se você fosse comprar R$125 de RP, você estaria saindo com R$7.000... não, R$8.200 de RP. Então é um número bem considerável. Tudo bem que ninguém vai chegar assim, ó, toma aí Riot, R$250 pila, assim, no final do ano. Conheço algumas pessoas que vão, mas são bem poucas. Mas imagina só, o cara pagou R$250 pila e vai ganhar R$5.000 de RP, basicamente. Tipo, é muita coisa que ele vai estar ganhando, né? E aí você tem essa promoção rolando aqui no Latam, exatamente agora. Que mostra todos os preços e todos os países, inclusive, que fazem parte. Tem a moeda do México, a moeda da Colômbia, a moeda do Peru e também os que são vendidos em dólar. Que, no caso, eu acho que a Argentina é vendida em dólar, não tenho certeza. Porque na Argentina tem aquela treta do peso ter sido desvalorizado, então eu acho que deve ser aquelas compras que nem a Steam faz, né? Que você paga em dinheiro e aí ele converte direto pro real. Aliás, a Steam não tá mais fazendo isso, a Steam agora tem boa compra. Quem faz isso é a Blizzard, você compra em reais, só que aí ele converte direto o preço em dólar. E aí você acaba pagando caríssimo, né? Eu fui comprar o Modern Warfare, o novo Call of Duty, comprei o bagulho e veio R$50 pila de imposto pra cima de mim. Porque meu cartão cobrou R$50 pila pra uma transação internacional, sendo que tava escrito que era R$199. Olha só que maravilha, hein? Que desgraça, viu? Falar pra vocês. E, cara, bom, eu, sendo bem sincero pra vocês, fico um pouco triste com isso tudo. Eu fico bem desapontado. Eu gosto da Riot. Eu gosto muito da Riot. Eu acho que a Riot trata muito bem o povo brasileiro, eu acho legal pra caramba isso. Mas a gente tá vivendo um evento de final de ano, o pessoal trocando presente. Por que que não faz uma promoçãozinha, clã? Tá todo mundo fazendo promoçãozinha de Natal. Você entra na Steam, você vê, sei lá, 50 mil jogos por R$5. Tem umas coisas assim. E aqui a gente tem essa bagaça aqui, cara. Tá, tem várias skins que tão com desconto, que já faz desconto normalmente, né? Tem várias coisas legais aqui. Tipo, a Yumi tá 50% do preço. Se você quiser conectar lá na bot dele e ficar desconectado do jogo, você pode comprar a Yumi pra fazer isso. Ou até mesmo o Yasuo, que vem com a promoção. Você compra o Yasuo e pega uma quimioterapia também. Você pode fazer isso, cara. Mas, bom, o foco principal é o evento. O foco principal é o passe, vamos comprar RP e coisa do tipo. Mas eu senti falta disso, saca? Eu senti falta de ligar um pouco pra galera nesse aspecto, saca? De chegar aqui, ó. Tá, legal. Tem a minha loja também. Mas eu senti um pouco falta disso, de não ter essas promoçõezinhas que eles colocam em outros países. Tipo, lá no Garena os caras tão dando todas as skins, tem pacote de loot box. Que não é a melhor coisa do mundo, mas pelo menos é alguma coisa. Tipo, é uma coisa predatória, mas pelo menos os caras se importaram de fazer isso. Enquanto aqui, cadê os bagulhos, cara? Tem nada. Não tem nada mesmo. Teve postagem lá no Twitter, teve postagem na rede social. Provavelmente deve ter aparecido alguma coisa no cliente, não tenho certeza. Vamos ver se tem ou não, sei lá. Mas, tipo, eu acho legal quando isso é lembrado de alguma forma, saca? Eu, sei lá, não sei se eu tô sendo fresco e chato com isso, né? E aqui você tem os preços. Inclusive, eu fiquei bem surpreso porque eu não sabia que o preço era faturado dessa maneira. Por exemplo, você pega 790 de RP, aí o bônus é zero, aí 700 de RP, bônus em dobro fica zero. Mas agora pensa aqui, ó. Se você comprar mil e pouco de RP, 1240 de RP, você ganharia o bônus de 55. Com o dobro, você ganha 1.300 de RP. Então, você basicamente foi comprar 1.200 e pouco, ficou com 1.300 de RP. No caso, se você for comprar com muita coisa, por exemplo, no caso de você pagar caro, não sei quanto que é esse valor aqui em dinheiro real, né? Mas digamos que você pagou 9.000 de RP. Vamos ver quanto que fica 9.000 de RP na loja aqui, pra gente converter o preço do RP. Vamos lá, compra de RP. Então, aqui, ó. Você tem aqui, ó. 9.000 de RP. Não tem 9.000 de RP aqui, esse valor. Mas seria mais ou menos esse aqui, de 125 reais. Então, você paga 125 reais, aí você vai com bônus de RP, ó. Você ganha, putz, cara. Você fica com 12.000 de RP. Você paga 9.000 e ganha 12.000, cara. Olha isso. Então, é um negócio interessante, cara, pra você ter, né? Pelo menos pra galera ter uma ideia, né? Tudo bem que é pouca coisa. Caraca, não é tipo, meu Deus, o RP tá 50% off. Não tá. Mas é um bônus legal pra galera que quer comprar e dar presente. Ainda mais agora, no final do ano, né? Quem não vai chegar aqui e pagar 250 pra dar presente pra friendlist inteira, né? Teve várias pessoas que me deram presente. Muito obrigado, inclusive. Foram uns presentes incríveis. Nossa, eu não esperava receber. Inclusive, esse ano eu nem recebi tanto presente. Eu acho que só recebi dois presentes de Natal. Um foi duas skins da Soraka e o outro que foi no mesmo presente, no caso. E o outro foi uma caneca, que eu gostei muito da caneca também. A caneca da Jinx. Que quando você coloca algo quente nela, acende a skin da Jinx, sabe? Isso foi legal. E, tipo, muita gente provavelmente deve fazer isso. Coloca um monte de grana lá e começa a comprar coisas, né? Mas por que que não tem isso aqui no Brasil? Por que que não tem esses presentes a mais, né? Acho que faltou um pouco aí de ligação com o público, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre como a Riot, entre aspas, matou o Natal, né? Porque a Riot tá meio que se distanciando um pouco de coisas do mundo real. E isso é uma coisa que a própria comunidade cobrou da Riot. Então não tem como a gente chegar e falar, ah, a Riot tá vacilando nisso, pô. Mas, de certa forma, a comunidade cobrou. Falou, ah, a Riot só faz skin de Natal, daqui a pouco todo personagem vai ter skin de Natal. A própria Riot recebendo esse feedback acabou falando, vamos testar, fazer uma coisa diferente, né? E é legal que eles estejam pensando em fazer coisas diferentes pro League of Legends. Agora, não esperava que eles não fossem lançar nada, né? Tipo, nenhuma promoçãozinha, nada assim específico pro brasileiro, né? Aqui, em inglês, pelo visto, não teve nada demais também, ó. Aqui, a gente tem os anúncios que aconteceram e aquelas promoções que eu falei pra você que estão acontecendo, né? Na loja. Eles estão investindo bastante na loja lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não tem como, né? Eles não enviam pro Brasil essas coisas, infelizmente. Mas, ó, tem várias coisas aqui em promoção. Vamos ver quanto que tá essa zona. Essa zona é bonita, cara. Já acabou, nem tem mais o que discutir. Já foi vendido aqui todas aquelas bonitinhas aí. Vamos ver. Eles colocam aqui que você só pode comprar um, né? Porque eu imagino quantas pessoas chegam lá e falam, ó, quero 20 pra revender, né? Nossa, essa Jinx é muito feia, cara. Muito feia mesmo. Não, eu não quero ver as limitadas. Quero ver a zona mesmo. Vamos clicar em Buy Now. Espero que não compre a zona. 30 pila a zona, cara. 30 pila, mano. E ainda por cima, ó, ela liga, cara. Que legal, mano. Você liga no micro USB e acende, cara. Por 30 pila essa soninha. Olha só que legal. Ah, 30 pila, né? Em reais vai ser 50 mil reais, infelizmente, né? Porque a conversão do dólar não tá legal. Mas mesmo assim, a galera tá falando muito disso aqui no Reddit. Porque essa Evelyn aqui tá sendo vendida na China também, né? Pra você ver. Até a China agora tem... Se bem que faz sentido, já que produz tudo lá, né? Mas a China tem loja da Riot e o Brasil não tem. Tinha que ter uma loja dessas pra gente comprar esses bonequinhos, cara. São bonequinhos bonitos. E a Evelyn, ela não tá censurada aqui, né? Porque a Evelyn na China, ela toma uma censura pesadíssima, saca? A roupa dela é totalmente diferente, né? A China tem várias censuras bizarras. Inclusive, eu já fiz alguns vídeos sobre as censuras bizarras que tem aí pelo League of Legends no mundo, né? Então, basicamente, esse é o Natal do League of Legends norte-americano, né? Falar mais sobre loja, coisa do tipo, essas promoçõezinhas. E aqui a gente tem o preço dos RPs, que foi o que eu comentei com vocês que eu achei estranho, né? Porque quando você paga RP, você tá convertendo, ó... Tipo, por exemplo, R$2.800 de RP. É R$2.850, só que não é o RP que é R$2.800, mas é o quanto você vai receber por conta do bônus, né? No caso aqui, ó... A gente tem aqui R$2.800, ó... Você paga R$50 pila por R$2.400, mas aí você ganha R$320, né? Aí soma pra R$2.800. E aqui tem os métodos que você pode comprar. Enfim. Bom, chega de fazer vídeo sobre isso, chega disso, vamos pro ano novo, né, Kla? Um bom, feliz ano novo pra vocês, espero que vocês se divirtam muito. Vou lançar mais um vídeo mais tarde. Eu acho que ninguém vai estar aqui, né, às 7 horas da noite, né, pra ver o vídeo. Mas, de qualquer maneira, é o último vídeo e a última frustração do ano, provavelmente, né? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Você é uma pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.